Salve minha mãe, já De quem me deram pra levar A dona Janaína, que eu terei a fumar Feito de oito celular A dona Janaína, que é a moça bonita Que é a moça bonita Café na cama e o gosto Com suco de laranja Mamão, ei, ei, ei Aquele fio em cima da mesa A mãe é como você Quando você for trabalhar Tome cuidado É pra não me acordar Eu do que a gente A mãe já é minha companheira Salve amor, salve amizade A mala grande, a capoeira É, é, é